Então como vocês podem ver, o tempo está meio fechado até, a minha Starlink internet via satélite, a antena está ali no telhado E aqui estamos já com a internet do Elon Musk, vamos fazer um teste aqui de velocidade Então você pode ver, isso aí é a velocidade que eu estou tendo com a internet via satélite, a antena da Starlink, do Elon Mosquito O pessoal estava curioso aí perguntando se a internet é boa, se a internet tem velocidade Então lógico, não estou no meio do mato e aqui tem muito mais interferência do que eu vou ter lá no meio do mato Eu não vou ter interferência nenhuma, aqui tem várias antenas de rádio, de internet a rádio, aqui televisão Tem várias antenas aqui já atrapalhando, tem coqueiros aqui, tem o telhado da casa Então é o pessoal que pensa que aqui a conexão seria melhor do que no mato Não, porque lá no mato eu vou ter bem menos interferência Então, eu estou navegando normalmente aí na internet Normalmente sem nenhum problema Então é isso aí Essa é a internet que o tiozão vai usar no mato Até breve E aí Obrigado.